Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje teremos o Diário do Bebê de 3 meses. Fala, filha, eu já tenho 4 pessoal, você está atrasada, mamãe? Estou protelando que sempre eu quero fazer algo diferente para vocês, um lugar diferente, mas, gente, não deu, então vou fazer do jeito que dá mesmo, porque é importante a informação que eu vou dar para vocês, certo? Então, vamos lá. Ela, com 3 meses, ela estava com 59 centímetros e 6 quilos. Mamadas e interação. As mamadas dela, ela dá noite, de dia, de 3 em 3 horas, às vezes de 2 em 2, às vezes ela está com sono, até vai de 1 em 1. À noite, ela dorme às 8, 7 horas banho, né? 8 horas a gente bota lá para dormir, aí eu dou uma mamada às 8. Meia-noite eu acordo ela, porque senão ela acorda 1, 2 horas da manhã e depois ela só acorda às 5. Às vezes ela acorda às 4, às vezes acorda às 3, mas normalmente ela acorda às 5 da manhã, né, filha? Né, está prestando atenção. Ela já está com a cabeça bem durinha, como vocês podem ver, ela observa tudo. Ainda quer gerar a cabeça a 360 graus, como se fosse uma coruja, mas ela já não fica tão incomodada como antes, que ela chorava e tentava forçar a cabeça para gerar. Ela já está ficando em pé, gente. Já está ficando em pé, ó, ó, olha isso. Adora ficar em pé toda dura, toda dura, toda animada em pé. Ih, dá pulinho, fala, fala que eu dou pulinho. Fala que eu dou pulinho, fala que eu dou pulinho. Eu quero pular. Esse babador é do Michael, a gente está usando porque ela está babando muito. Ela baba, gente, de a gente estar trocando 3, 4 roupas por dia. Aí a gente colocou esse babador que tem tanto aí do Michael para ela usar, né? Ela já está observando tudo com muita curiosidade, né? Inclusive a imagem dela no espelho. Quando eu passo com ela no espelho, ela fica muito curiosa. Não só para me ver, mas eu ver ela também. Tem um espelhinho debaixo do tapetinho de interação dela, que ela fica olhando toda curiosa. Mas quando ela chora, eu vejo que ela fica muito irritada olhando para a imagem dela, né? Acho que é natural, ela se assusta. Quando eu coloco ela de bruxos, ela já está com muita força também. Se apoia nos braços para olhar tudo, a sua volta. É um ótimo exercício para fortalecer as costas, né? E até os olhos, você sabia disso? Eu não sabia não, descobri pesquisando, né filha? Com três meses, alguns bebês já rolam, mas ela ainda não rola. Ela só rola para o lado, assim, de lado, mas não de costas. Ela não sai de barriga para cima e para baixo. Ou de barriga para baixo e para cima, ainda não. Mas eu evito colocar ela sozinha na cama, no trocador, para evitar a queda, né gente? É bom evitar, porque ela pode querer rolar quando a gente não está olhando, né? Já pensou? Mas é muito importante fazer brincadeiras com os bebês de bruxo. Botar um brinquedinho assim, ó, para ela ir acompanhando, né? Para ver se ela vira. Eu fico estimulando sempre, né? E se ela conseguir, faça muita festa para ela ver que foi uma coisa legal e ela repetir. Ela já está pegando vários objetos já, que ela está muito nervosa na gengiva, né? Provavelmente daqui a pouco vai vir vários dentinhos, por isso que ela está babando. Já coloquei o colar de ambar, já. Né, filha? Ela está muito sorridente também, como vocês puderam ver. Mas esse sorriso todo está prestes a acabar quando tiver muita gente que ela não conhece. E ela vai precisar de mais um tempo, né? O bebê precisa de mais um tempo para se adaptar. Eu lembro muito do Michael. Quando tinha algum estranho assim, ele chorava bastante, demorava para se adaptar. Parece que fica um peixe fora d'água, né? E sempre quando eu vejo que ela está mais irritadinha, eu sempre faço aquele contato pele a pele, desde que ela nasceu, né? Desde que ela saiu de mim. Eu vejo que ela se acalma muito no meu peito. Eu sempre imposto o meu rosto no dela. Eu olho no espelho para ela me olhar. E acalma muito ela. Que além de criar vínculo, né? Com o bebê, é reconfortante, né? Para o bebê. Outra forma de estimular o tato do bebê é dar vários objetos diferentes, de texturas diferentes, né? Bichinhos. O Michael tem muitas coisas já com texturas diferentes. Até livros, né? Com texturas diferentes. E isso vai estimular ela, né? Ela está aqui empolgadíssima com o dado dele. Ele fica com um pouco de ciúme. E eu tento... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Como que eu estou fazendo com os dois. Eu tento sempre colocar ele dentro da brincadeira com ela, né? Porque ela precisa de mais atenção do que ele no momento. Mas eu não deixo de dar mais atenção a ele do que ela, entendeu? Eu sempre mostro para ele que ele é importante. Mas isso é um papo para outro vídeo. Alguns bebês de três meses já dormem a noite inteira. Não é o caso dela, né? Mas é muito importante criar rotina. A gente tem uma rotina aqui em casa. Do banho às sete horas. Massagem. Ela adora massagem. Roupinha. Estourinha. Né, filho? Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá. Ele está vendo o abraçado com ela? Ele quer participar. Quer, mamãe? Vem, mãe. Quer não. Então, eu estava falando da rotina. Banho, massagem, roupinha, conversa. Mas sempre com a voz bem calma, né? Cantar musiquinha ou historinha. Peito e sono. Ela tem muita dificuldade para dormir, igual a mim. Tem que puxar as coisas ruins também, né? Da gente. Então, às vezes, ela não dorme no peito. E tem que fazer ela dormir no colo. Eu detesto fazer isso, porque eu tenho dor na coluna, né? Às vezes, eu fico no balanço. E quando ela começa a pestanejar, assim, ainda acordada, eu boto ela no berço para criar uma rotina. Ela ainda não está familiarizada com isso. Ainda chora, ainda boto ela de novo no colo. E eu fico nessa mudança ainda. Mas vou contar para vocês quando deu certo, né? Porque com o Michael deu muito certo, muito rápido. E eu quero que ela consiga dormir sozinha, tão bem assim como ele. Agora eu quero falar sobre forma física. Eu não sou parâmetro, né, gente? Meu corpo voltou muito rápido. Eu sei que você pode estar se olhando no espelho e perguntando, assim, Eu não estou grávida? E também não estou... Eu não estou mais grávida? Mas meu corpo parece de grávida, né? O quadril está mais largo, a barriga está flácida. Gente, não se cobre tanto. Você passa nove meses, né? Sua barriga crescendo, você gerando uma vida. Então, isso são coisas que você vai carregar para o resto da vida. Então, demora um tempo. Nove meses para você ter seu bebê. Então, no mínimo, nove meses para você voltar à sua forma física. Eu sei que é difícil olhar no espelho, né? Eu dou consultoria online. Se você quiser se consultar comigo, manda um e-mail para mim. Manda o estado que você mora, um país também, para eu te mandar tudo direitinho, os planos que eu faço. Mas calma, dar à luz não é coisa simples. A gente precisa ser realistas, né? Quem está amamentando não pode cortar muitas calorias. Você precisa se alimentar bem. Tem muitos nutrientes para dar leite para o seu bebê. Então, esse momento é de quem? Você conhecer seu filho e estar junto com ele, né? Essa pequenininha aqui está muito agitada. Mas um conselho que eu dou para vocês é manter hábitos saudáveis, praticar exercício. Né, filha? Igual você, ó. Eu pratico exercício, eu fico de pé, eu pulo. E não esqueça de beber muita água, amamentar. Dá muita sede, né, filha? Dá muita sede. E tem que ter muito leitinho para quem? Para dar para você. Quando conseguir, arrume um tempinho para sair. Conseguir uma pessoa. Eu sei que nessa quarentena, gente, não dá para a gente fazer isso, né? Mas se você conhecer alguém que possa ficar com o seu bebê, para você ter um tempinho para você. É tão bom para a nossa saúde mental, sabe? Para a gente relaxar mesmo, né? Eu sinto muita falta disso. Vou confessar para vocês, porque com dois filhos agora não está dando. Mas às vezes eu me pego assim, gente, eu vou ficar louca com dois filhos. Eu tenho que respirar fundo, manter minha mente positiva, né? Essa maluquice do mundo inteiro vai passar. Essa quarentena vai passar. Essa pandemia vai passar, né? A gente vai poder respirar mais e estar com quem a gente ama, né? Amigos, familiares. E saiba que um filho representa um novo círculo de novas amizades, né? Amizades da pracinha, da escolinha. E às vezes os antigos amigos, né? Oi, filha. Que não tem filhos, acaba se afastando um pouco. Mas não deixa de ligar para ele, de manter contato. Daqui a pouco eles vão ter filhos também, né? Né, filha? Que, meu amor? Esse aqui que você quer? É esse? É esse. Outra dica, se é você que cuida do seu bebê em tempo integral, dá chance para o seu parceiro também, de vez em quando, se chorar, deixar ele ir, né? Para ele se sentir que está cuidando também, te dar um respiro. Que foi, filha? Que foi? Procura se conter um pouco nas críticas também, porque às vezes não faz do nosso jeito, a gente critica, mas deixa ele fazer do jeito dele. E é bom que você ganhe uma ajuda, né? Na verdade, os papais são mestres em acalmar os bebês, né? Mas ele só vai fazer isso se você deixar. E lembre-se que ele não tem que ajudar você a cuidar do bebê. Ele não faz mais que a obrigação dele de pai, né? Ele está fazendo o papel dele. O legal mesmo é fazer um revezamento, né? Aqui em casa a gente faz muito isso. A gente já falou com vocês que a gente reveza de noite. E quando o Michel está em casa sem trabalhar, né? Ele é o trocador de fralda de plantão, né? Do dia. Quem troca a fralda é o papai e quem dá peito é a mamãe, né, filha? E essas são as dicas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem vários vídeos que você pode... Mais conteúdo aqui no canal que você pode gostar também. Né, filha? Eu não aguento esse sorriso, não. Se inscreva no canal, curte o vídeo. Acione o sininho para receber todas as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá. Tchau, pessoal! Adorei! Tchau!